Acho que o primeiro contacto que eu tive com o digital foi que o meu pai foi diretor de vários jornais a nível nacional e tivemos internet logo quando houve oportunidade em casa e ele estava sempre ligado, etc. E ter o computador em casa foi mesmo a primeira grande experiência digital, de trabalhar com o MS-DOS e tal ali, com aquilo, muito giro. E essa foi a minha primeira grande experiência com o digital, que foi, em pequenino, estar ali a trabalhar com o MS-DOS e estar a tentar perceber como é que aquilo funcionava. E sim, acho que essa foi a primeira grande experiência digital. Depois, mais à frente, já a digital como nós conhecemos e não na altura, boa questão. Primeira experiência no digital. Desculpem, mas a primeira, tendo em conta a primeira, eu acho que pelo menos com a minha idade, eu sou de 91, então o digital, como disse desde o início, sempre teve muito presente. Por isso, para mim, acho que não houve uma altura em que tenha marcado essa, no fundo, não é que tenha nascido já nesse mundo, mas cresci já nesse mundo. Por isso, acho que o digital sempre esteve presente. Mesmo, portanto, a primeira grande experiência, acho que não tive uma grande experiência porque sempre vivi no digital, sempre cresci no digital, mas se tivesse de dizer uma, muito provavelmente quando o MSN. Acho que foi a grande cena, pelo menos para mim. Claro que houve o Mirca antes, mas para mim foi o MSN que ela depois podia mudar as coisinhas todas e meter temas diferentes. Acho que foi aí, acho que foi isso. Eu cresci a ir a Gráficas, onde é agora a LX Factory, eu era miúdo, o meu pai também, aliás, o meu pai fundou todos os jornais que há em Leiria neste momento. E eu passei muito tempo na Gráfica, em Lisboa, a ser impresso, não só a Notícias de Leiria, como muitos outros, mas o Semanário Económico também, por baixo da ponta, onde é agora a LX Factory, então passava lá muitas noites com o meu pai, adorava aquilo. Não, não. Comprava muito antes, deixei de comprar a partir do momento em que tinha tudo no bolso, no fundo, o smartphone tem sempre tudo em qualquer lado e acho que muita gente vai começar a fazer isso, quem ainda não faz? Portanto, é assim, eu sou um bocadinho de despeito porque eu adoro publicidade de imprensa, eu adorava fazer publicidade de imprensa, quando trabalhei na Macano, por exemplo, foi uma das minhas grandes escolas, era fazer publicidade de imprensa, portanto, tenho sempre aquele, como é que se diz? Aquele amor especial pela imprensa nesse aspecto. Agora, em relação a jornais, revistas, etc, tenho de aprender a trabalhar na digital e então começar a fazer esse caminho. O próprio público, por exemplo, foi uma luta grande e está a ser uma luta grande, mas acho que está, aos poucos, a conseguir. Isso. É assim, o meu pai ainda trabalha muito enquanto consultor de comunicação e gestor de crise, portanto, ele está a parte de tudo. O meu pai é uma dessas pessoas que compra esse e muitos outros jornais, ele compra todos os jornais, tudo o que é diário, semanário, mensal, compra tudo. Portanto, é um desses. Principalmente também por razões profissionais. Mas o que eu acho é que vai ser uma evolução, a passagem do papel para o digital, não é vai ser uma evolução, vai ser algo certo. Vai ser algo certo. Portanto, sim, o papel ainda dá muita despesa, problemas de logística, oh meu Deus. Portanto, é muito, muito, muito complicado. Só os feitos de jornal... Eu acho que ninguém tem noção da dificuldade que é fechar um jornal. Quando eu digo fechar um jornal, é fechar uma edição de jornal para impressão. É surreal. Mas, pronto, no fundo, isto para dizer que acho que vai acabar por acontecer todos os jornais passarem a ser digitais. E temos o exemplo, o observador, que está a fazer esse mesmo trabalho. E está a conseguir. Zero. Já. Zero porque é assim, eu não vejo televisão. É raríssimo. Ou por outra, vejo televisão, mas são coisas muito específicas. E de resto vejo tudo na internet. E esse é um ponto interessante que é, as televisões, se os jornais estão agora a passar esta dificuldade, as televisões muito em breve vão passar também isso. E é garantido. Há aí uma grande discussão de o YouTube versus a televisão e isso é uma não questão para mim. Não é o YouTube, não é o Instagram, não é o Facebook. Lá está. É o digital com a televisão. A televisão vai ter que saber adaptar, tal como os mídias de print tiveram de se adaptar também. É perfeitamente normal. Só que agora é que estão a começar a se sentir essas dores. E são grandes organizações com grandes estruturas, que é muito difícil de mudar agora. Mas que vai ter de ser. Sem dúvida. Portanto, o que eu acho, eu ainda não sei muito bem como é que vai ser o futuro da televisão. Já tive, por acaso, já pensei várias vezes nisso. Nós estamos sempre a ter discussões nisso na agência. Que é, qual é que será o futuro da televisão na realidade? Já estamos a ver serviços como Nova da Fona, Mel, A Nós, em que as pessoas podem escolher os próprios programas, etc. Mas será que isto não vai começar a ser uma coisa mais como o YouTube? O YouTube ou Netflix, em que as pessoas podem escolher aquele programa, aquela coisa em particular e ver? Por exemplo, quero ver o telejornal que não vi ontem, então venho aqui e seleciono e vejo. Em vez de estar a voltar atrás no tempo, ser uma coisa que está lá para as pessoas conseguirem ver e aceder quando querem. Por que não? Acho que esse vai ser um dos possíveis outcomes da evolução da televisão. O que eu acho que havia antes e que agora já está a começar a ser, e que a televisão já está a começar a ser um bocadinho ultrapassada por causa disso, é as pessoas têm maior poder de seleção. E acho que cada vez mais as pessoas têm menos tempo, seja porque têm um trabalho ou dois trabalhos, ou porque têm os dois filhos e depois têm de levar, ou um filho e depois têm de levar àquela atividade e depois à outra atividade e depois se calhar não querem, nem podem perder tempo com isto, porque até podem ter o próprio trabalho, no meu caso eu trabalho e ainda tenho o YouTube, têm outros hobbies, têm outro trabalho em casa, etc. Não têm tempo a perder, então querem escolher especificamente, eu quero, no meu tempo livre, quero ver aquilo, sem interrupções, aquela coisa específica. E acho que a televisão vai ter de evoluir nesse sentido, porque senão perde-se muito tempo a ver determinadas coisas que muitas pessoas não querem. Sim, e agora já nem tanto, mas sim especificamente e principalmente quando estamos a falar de investimentos. E isto acontece por uma razão muito simples, que é, normalmente os clientes, e isto já não enquanto YouTuber, mas enquanto criativo publicitário, existe ainda muito aquela questão que é, por exemplo, de forma a explicar de forma mais simples, um cliente está habituado a andar na rua, a ver aquele mupi ou aquele outdoor, aquilo é meu, fui eu que paguei por aquele espaço, eu estou a ver, as pessoas que estão aqui a passar, estão a ver aquilo. Mas, por outro lado, completamente diferente, que é, se calhar o próprio cliente não é o target de uma campanha digital, então, quando aparece, ou quando quer fazer uma campanha digital, seja no Facebook, seja, sei lá, qualquer meio digital, seja o YouTube, whatever, como não entra dentro do target, não é impactado por aquela campanha publicidade. E, no fundo, está a ver aquela margem de dinheiro que ele investiu, a não aparecer em lado nenhum, e onde é que está o meu dinheiro? E, neste caso, é muito mais fácil investir para campanhas que estão direcionadas precisamente ao target, do que ter um mupi ou um outdoor que não sabe exatamente qual é o retorno. Não estou a dizer que um mupi ou outdoor não é porreiro, porque, sim, é, para alguns casos em particular, sem dúvida, agora, principalmente quando a criatividade, quando a ideia brinca com o meio onde está. aí, acho que é absolutamente essencial. E, lá está, com uma campanha dessas, por exemplo, fazer uma paragem de autocarro diferente. Não sei que nome é que lhe hei de chamar, mas fazer uma brincadeira numa paragem de autocarro. É uma caminha andada para pessoas tirarem a fotografia e, lá está, ir parar ao digital. E, lá, tal coisa viral, que as pessoas chamam. Mas, sim, ou seja, existe muito isso aí, aliás, existe isso ainda, não tanto, acho que está a mudar cada vez mais, mas ainda existe, ainda exige, peço desculpa, ainda existe essa resistência. Mesmo cada vez mais pequena, mas existe. É muito mais giro. Eu acredito que uma boa ideia funciona em qualquer meio, seja ele qual for, seja televisão, seja imprensa, seja Facebook, seja YouTube, seja Instagram, pronto. Se uma ideia for boa, consegue viver em cada meio. E, depois, há outra coisa, que é, nós estamos a falar da ideia, depois, isto aqui é um bocadinho, para o pessoal que não está tão dentro da publicidade, tão dentro da criatividade em publicidade, há a ideia, que é a ideia geral, que vem do conceito, etc. e, depois, em cada meio, pode haver uma ideia diferente, mas, de implementação dessa mesma ideia, que tivemos inicialmente, mas, lá está, chamamos esta segunda ideia, mas, adaptada ao meio onde está. No fundo, é pegar na ideia e adaptar, com ideias mais pequenas, mas, adaptar a determinados meios. Sei lá, por exemplo, agora vou mandar uma coisa ao ar, mas, é meramente exemplificativo, que é, no YouTube, se tiver um vídeo a fazer brincadeira com o botão de like, claro que não vamos fazer a mesma coisa para um outdoor ou para a televisão, mas, é possível adaptar, tudo isso. Agora, há sempre maneiras de, de, fazer o, o track desse tipo de, de ações. Agora, o que, o que eu acho mais vantajoso é, a pessoa ser impact, depois, depois depende sempre do target, mas, o importante é, de cada um destes meios, é ser atingido, pela mensagem que nós queremos dar, independentemente do meio. Se nós tivermos mais do que um meio disponível, seja digital, seja físico, melhor ainda, totalmente a favor disso, porque o objetivo é chegar ao nosso target, seja qual for o meio. E, por isso, é que cada vez mais os meios estão a evoluir, porque as pessoas estão sempre a ir para sítios diferentes, desde o início dos tempos, portanto, não é nada novo, mas, vão surgindo meios novos e, lá está. Se é difícil de fazer o, o tracking da coisa ao longo do tempo? Sim, é capaz de fazer, de ser um bocadinho mais difícil, mas acho que não tem qualquer problema, pelo contrário, porque há uns que conseguimos fazer um tracking melhor, há outros que conseguimos não, ou há outros em que não conseguimos fazer tanto o tracking, mas conseguimos sempre chegar a qualquer número, mesmo que não seja real. Por exemplo, há x pessoas que passam por aquele autor, não sabemos exatamente quantas pessoas é que vêm. Agora, já há tecnologias, que dá para, mas pronto, já é outro nível, que dá para meter nos mupis, nos 8x3, etc. Quando eu digo outdoors, às vezes, outdoor é tudo, mas eu outdoor digo é 8x3, enfim, em que dá para ver quantas pessoas é que olharam para o mupi. Mas pronto, já são coisas mais tecnológicas. Lá está, não sejamos ingênuos, os jornais, claro, quando digo jornais, seja digital, fazem notícias ou escrevem as notícias para as pessoas as lerem. É a mesma coisa que, por exemplo, eu faço vídeos de YouTube de propósito para que outras pessoas possam ver, porque se não fosse para outras pessoas verem, eu fazia os vídeos e ficavam para mim. Portanto, no fundo, isso funciona assim. O pessoal faz artigos, ou vídeos, ou até mesmo fotografia, para outras pessoas verem. E claro que, quanto mais pessoas conseguiram ou estiverem pré-dispostas a ver aquele conteúdo, melhor. Portanto, sim, faz-me todo o sentido que haja um algoritmo ou haja, se calhar, não necessariamente ainda um algoritmo, mas que veja exatamente o que é que as pessoas procuram agora neste momento. Tanto é que, isso já vem há muito tempo, agora está mais digital, porque antes nós sabíamos, até mesmo em publicidade, que aquele tema está a ser muito falado, então vamos fazer uma comunicação em torno disso. Nós temos as marcas todas, agora quando foi o caso do Game of Thrones, do Copa aparecendo no Game of Thrones, montes de marcas, até a própria Starbucks brincou com isso, porque sabe que se está a falar daquilo, então vamos aproveitar. Só que está a ficar um bocadinho mais automatizado, mas já existia. Esse é um tema muito, muito, muito sensível, porque há excelentes profissionais e excelentes jornalistas que escrevem bem como o raio e que, infelizmente, não têm o mesmo sucesso que outro tipo de artigos, que, enfim, mas isso, lá está, sempre que tivemos. O Correio da Manhã sempre foi, ou desde que existe, até um bocadinho depois do seu nascimento, sempre foi dos jornais que mais venderam em Portugal, recorde. No entanto, temos jornais incríveis, por exemplo, a revista Correio Internacional, que tem artigos em português dos mais variados meios a nível internacional. Não vendo tão bem quanto o Correio da Manhã. No entanto, em termos de qualidade, tem muito mais sumo do que um Correio da Manhã. Agora, isto prende-se muito naquilo que estávamos a falar há bocadinho, que é, as pessoas querem ver determinada coisa. E se querem ver determinada coisa, quem quer vender e quem quer fazer dinheiro disso, ou muito dinheiro disso, vai por esse caminho. Depois, lá está, há targets, há públicos para tudo, no fundo. Há uns maiores do que outros. agora, há muito mais gente a ver esses clickbaits do que pessoas interessadas a ver, se calhar, uma peça mais bem escrita, mais bem produzida. Mas isto acontece não só nos jornais, como também em vídeo. Temos, por exemplo, quantas pessoas é que se calhar vêem um vídeo, lá está, do Correio da Manhã, agora um que se tornou viral, enfim, foi do Correio da Manhã. Agora estou na dúvida. Foi no Correio da Manhã, não foi? Foi da Bomba. Foi da Bomba. Pronto. Que ficou viral, no entanto, se calhar, nem tanta gente vê uma peça, por exemplo, agora esqueci-me do nome, device. Uma peça device bem construída sobre qualquer tema. Portanto, se é um bocadinho ingrato, sim, é, mas, no fundo, depende muito dos targets e a grande maioria, às vezes, quer ver um bocadinho uma coisa mais fácil de ver do que se calhar uma coisa que exija pensar um bocadinho, mas é como tudo. Tive uma conversa mega interessante com um amigo meu sobre isto daqui há, espera aí, há dois meses e era exatamente isso, que era a televisão e foi por causa da televisão e foi por causa do YouTube, que é, ele diz que vai ao YouTube para ver coisas que ele não, para ver coisas que ele quer e ele diz que vai à televisão para descobrir coisas que ele não sabia que queria ver e que, ou que gostava de ver e pronto, envia. E eu sou muito fã de as pessoas verem aquilo que querem ver e por isso é que o YouTube, por exemplo, não só tem a vertente, neste caso, em particular, do YouTube, não só tem a vertente do algoritmo, quando depois tem novas descobertas que vê o que é que está nas tendências, o que é que não está nas tendências, que é o que é que poderia estar nas tendências para aquelas pessoas que têm aquele gosto em particular, mas que não é exatamente aquilo. Portanto, o próprio YouTube está a transformar-se, o próprio Instagram está-se a transformar, portanto, no fundo, isto é uma evolução constante, então em digital, meu Deus, está sempre, sempre, sempre a atualizar-se. Agora, se há aquela questão de estarmos a ficar cada vez mais fechados a esse algoritmo, agora, se calhar, amanhã menos do que hoje, mas sim, existe ainda isso, mas acho que à medida que o tempo vai avançando, que isso vai, as pessoas não vão ficar tão fechadas assim quanto isso. Agora fui um bocadinho confuso, mas pronto, no fundo, as coisas estão a evoluir de tal forma que se agora é fechado, amanhã já não vai ser. Portanto, vamos estar sujeitos ou expostos a outras coisas que se calhar não estão tanto do algoritmo, porque o próprio algoritmo vai testando e vai testando o que é que funciona e o que é que não funciona e se calhar, então agora com a inteligência artificial não sabemos muito bem como é que isto vai evoluir, mas existe aqui cada vez mais espaço para a optimização disso mesmo. Portanto, se a partir de um determinado ponto, se vamos ficar mais fechados, talvez. Por outro lado, nos jornais e mesmo na televisão estávamos muito mais fechados àquilo que eles nos apresentavam e com a internet estamos muito mais abertos a qualquer coisa. É um catch e é muito complexo esta questão. É mesmo muito complexo. Mas não sei se foi claro. Mais uma vez um tema muito sensível. A educação está completamente ultrapassada. Seja em Portugal, seja em todo o mundo. Completamente ultrapassada. Há um senhor que é o Ken Robinson que diz uma coisa muito, muito, muito certa. Não sei exatamente o valor. Eu acho que ele diz 40 anos, mas não sei se são 40 ou se são 50 anos. Que é, no fundo, as pessoas ou nós nos últimos 40, 50 anos as gerações todas que englobam essas datas foram expostas exatamente à mesma informação. Ou seja, nós estamos a ensinar pessoas de exatamente a mesma forma para um futuro que nós nem sequer conhecemos. E nem sequer nos preparámos ou por outra e nem sequer atualizámos essa forma de ensinar. Nem a forma de ensinar foi atualizada. Claro que há professores que fazem um push que conheço muito. Há uma escola em particular que é a Majestil e eu digo a Majestil porque a minha tia é diretora de marketing da escola e foi professora durante uma data de tempo foi e continua a ser professora de português lá e ela conseguiu uma coisa que eu acho que todas as escolas deveriam fazer. E acho que é a evolução natural das escolas mas lá está, como todas as evoluções demora que é conseguiu introduzir empreendedorismo nos próprios projetos da escola. Ou seja, estamos a falar de uma escola secundária é profissional é um facto mas que faz como, por exemplo, estamos a falar de um curso de marketing ou marketing e publicidade um curso profissional o que eles fazem é que são preparados ao longo desses três anos e no último ano têm que apresentar uma PAP que no fundo é uma campanha total de publicidade durante o ano e essa campanha de publicidade tem de ser aplicada num momento real e pode ser uma campanha de publicidade de uma coisa que já existe mas, ou então que é o que a escola mais incentiva criar um produto novo criar um serviço novo e depois muitos deles foram para a frente portanto é mega interessante isto e depois a Junior Achievement está pelo meio também e por que não fazer isso nas escolas em todas as escolas se calhar uma grande ideia que uma pessoa ou que um miúdo sim, um miúdo pensa que não tem potencial nenhum nem sequer tem um incentivo para aquilo ir para a frente e nunca chega a ver a luz do dia porque não tem esse incentivo portanto estamos a ter exatamente o mesmo método de ensino de há 40, 50 anos e não há um push as artes não são não são valorizadas de todo eu só aprendi eu sou copywriter ou seja eu escrevo para fazer publicidade mas eu sei mexer com o Photoshop com o Illustrator com o InDesign com o Premiere Pro e o After Effects que é como eu edito os meus vídeos e só aprendi isso na faculdade por minha própria iniciativa por que é que isso não se ensina às pessoas porque isso são ferramentas do dia a dia para muita gente mesmo para quem não seja exatamente profissional naquilo é uma mais-valia ter esses conhecimentos por que é que não se dá uma introdução a isso por que é que continuamos a falar de depois lá está este é outro tema sensível mas por exemplo falar de agora tento lembrar de uma cadeira da minha faculdade nem sequer falando de faculdade falando ainda do ensino do ensino secundário filosofia mega importante por que é que não se aplica a filosofia noutras áreas que não necessariamente só filosofia em si por que é que não por que é que não se explora a filosofia no dia a dia naquilo que que vemos hoje por que é que é só teoria, teoria, teoria que a teoria é importante atenção mas por que é que não se aplica essa teoria nós estamos cada vez mais numa altura em que o aplicar é que é o o fundamental e eu lembro-me quando comecei a trabalhar em publicidade que diziam ah o importante é ter a ideia não 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 o importante não é ter a ideia em publicidade em qualquer coisa é ter a ideia e implementá-la se a ideia não for implementada vale bola portanto aqui o importante é meter as mãos na massa e isso não é ensinado nas escolas quando se diz muita vez que ah aquele miúdo é tadinho ou esta turma é muito tadinha não faz nada etc mas há incentivo para isso os meios estão à disposição de qualquer pessoa fora da escola por que é que não está na escola isso é uma coisa que eu não vou compreender e não compreendo porque nós temos aqui eu já não me lembro onde é que eu li não sei se foi eu tenho ideia que foi um artigo do do New York Times mas eu não tenho certeza que é 60% das profissões que vão existir daqui a 10 anos hoje não existem ou por outra que vão ter a maior parte das pessoas a trabalhar daqui a 10 anos não existem hoje então estamos a ensinar nas escolas exatamente a mesma coisa que ensinamos há 40 ou 50 anos não percebo o aprender por nós próprios é fundamental e acho mega importante aliás muitas das vezes até é meio caminho andado para ser um incentivo para conseguir ser ser ou fazer mais do que qualquer outra pessoa e isso é um incentivo é um incentivo em cima do incentivo agora por que é que não damos esse pequenino incentivo no início e depois portanto por que é que não plantamos por que é que não plantamos a sementinha e vamos ver no que é que dá por que é que deixamos ver se a semente lá cair pronto vamos ver no que dá por que não é a mesma coisa que uma pessoa que antigamente tinha um curso ou que podia ter um curso e outra pessoa que não podia que era se fosse muito inteligente se calhar até criava o seu próprio negócio e conseguia fazer dinheiro disso etc mas por que é que não lhe damos essa essa formação por que é que não lhe damos esse bocadinho que vai fazer com que algo mais desperto faz-me muita confusão aprender como é que é aprender a usar o Word com 14 anos não admira que os miedos não queiram ir para a escola lamento eu lamento porque lá está eu adorei aprender uma das minhas disciplinas favoritas de sempre era o português eu fui um caso de cara estupidez de clara estupidez porque eu era obviamente uma pessoa para humanidades e fui para ciências e tive de apanhar tive média praticamente 17 18 a tudo exceto às específicas por onde eu tinha ido mas não desisti e fui até ao fim acabei entrei no curso que eu queria foi publicidade Martin e pronto agora não entendo eu não entendo como é que não podemos ensinar mais coisas ao pessoal por exemplo eu estou sempre a dizer por exemplo porque eu gosto muito de exemplificar de qualquer coisa que diga que é neste caso em particular que é porque raios é que se há tanta gente desempregada em audiovisual porque há porque é que e bons profissionais no fundo não há mercado para tanta gente ainda até agora está a crescer cada vez mais e vai crescer ainda mais mas porque é que não aproveitamos isso para ensinar nas escolas porque não na maior grande parte do meu público que no YouTube que me vê editar quer que eu faça tutoriais de edição eu ainda não não consegui por problemas logísticos e tempo e tudo mas é algo que eu vou fazer mas porque é que não há esta base nas escolas existe existe claramente esta procura existe claramente mais do que procura é a motivação que gera a procura agora se há esta motivação porquê que não aproveitamos porquê que não não vamos fazer com que estes miúdos deem um passo à frente não me faz sentido e se alguém do Estado me estiver a ver aqui nesta entrevista por favor façam qualquer coisa em relação a isso porque na minha opinião não há outra forma e o que está a acontecer é escolas que estão a começar a implementar isso neste caso em particular como a Majestil vão ser o futuro e não vão dar hipótese nenhuma a outro tipo de escolas atenção eu andei no ensino público e no ensino privado andei nos dois não estou a preferir nem um nem outro acho que tanto um como o outro tem muita coisa a andar agora muita coisa para evoluir mas há umas que estão a como é que eu ia dizer a distinguir pela positiva e é isso que vai fazer pronto com que tenham sucesso ou não e com que os profissionais que de lá saiam vão fazer coisas brutais no mercado de trabalho e já se está a ver nós estamos a assistir lá está a uma fase em que tem piada tem mesmo muita piada é que há muita gente que tem cargos importantes que não aprendem porque não querem porque a informação está lá e deveria ser obrigatório essa mesma informação um médico tem que estudar a vida inteira não há hipótese porque se não estudar a vida inteira vai fazer mal o seu trabalho garantidamente porque é que um político porque é que um consultor porque é que um professor e isto não tendo não criticando os professores em si mas sim quem tem responsabilidade por exemplo a minha mãe é professora é educadora de infância tem esta outra coisa que eu não consigo perceber tem de ter x formações ao ano e é ela apagá-las eu não consigo perceber não entendo e lá está mais uma vez isto é outra parte que é agora falando que o próprio António Costa disse que se demitia os 10 anos etc a antiguidade não é um posto ponto final mas há excelentes professores que não estão a ver ou a ser remunerada como deve ser o seu trabalho e há excelentes professores aí excelentes professores tanto no público como no privado mas agora falando do público em particular e que não recebem por causa desta brincadeira ou não recebem mais por causa desta brincadeira e depois há péssimos professores que como já têm antiguidade na sua carreira recebem muito e muito provavelmente são muitos deles são responsáveis por se calhar a tua filha não querer ir para a escola digo a tua filha como filha de qualquer pessoa não querer ir para a escola é um escândalo acho que a melhor palavra que eu tenho para isso é mesmo um escândalo porque há mais uma vez isto volta àquela conversa que estávamos a ter anteriormente há estruturas muito grandes que estão muito baseadas no passado e que para chegarem ao futuro vão precisar de que há alguém que já lá está dentro e que seja mais novo ou que tenha essa curiosidade por essas curiosidade e vontade para fazer consiga reformular alguma coisa mas só daqui a não sei quanto tempo é que vamos ver alguns resultados ou vamos ver algumas diferenças resultados não é que vamos ver algumas diferenças mas é é eu há muita coisa porque há muita coisa que me faz condição porque há muita gente que não quer ter trabalho e mesmo eu digo isto e acho que posso dizer isto não é que seja positivo ou que seja negativo mas eu saio daqui e vou trabalhar mais 8, 9 horas para casa no YouTube todos os dias é assim há muita gente que não quer ter esse trabalho não quer pura e simplesmente então pessoas que estão ligadas a cargos vitalícios praticamente e lá está e por isso é que também a minha geração e a geração depois da minha não liga tanto a política porque sejamos honestos não os levam a sério a questão é esta não são levados os políticos não são levados a sério pelas nossas gerações precisamente por causa destas coisas porque nós e a geração principalmente a geração depois da minha que é quem está agora a levar com o ensino sabe perfeitamente que há coisas que não fazem qualquer sentido e quem escolhe continuar com aquele modelo são as pessoas que estão lá em cima portanto a questão do votar e do não votar agora já estamos aí para outras conversas outros temas mas o votar e não votar vem também muito em relação a isso ou em consequência disso que é eu tenho este leque de pessoas para votar mas todos eles são iguais porque é que eu hei qual é que é a diferença se um vai ligeiramente mais para a esquerda ou se um vai ligeiramente mais para a direita a conversa vai acabar por ser a mesma portanto eu vou votar em quem e a confusão é um bocadinho esta ainda acho eu não é confusão até acho que está mais claro mas o problema da política é esse agora continuando voltando um bocadinho atrás em relação à questão de não haver esse trabalho lá dentro tem de haver porque é que não há um departamento de inovação eu tinha uma professora de matemática que eu não gostava nada coitadinha não gostava nada enquanto professora e porquê porque dizia-me lá está específica era matemática e eu era terrível naquilo e eu assumo mas era terrível precisamente por uma questão que era quando eu queria seguir um caminho e as pessoas diziam não, não, não é assim é assim então mas porquê que eu não posso ir por outros caminhos e isso trouxe-me aqui por isso é que eu trabalho de queriatividade todos os dias mas porquê que não posso ir por outro caminho porquê que eu não posso experimentar porquê que eu não posso tentar um outro caminho e às vezes dava certo muitas das vezes não mas às vezes dava certo porque não porque não tentar outros caminhos e essa professora de matemática dizia-me que era ah o Martim é muito bom rapaz mas é tão mau a matemática e isto à frente da turma toda portanto até mesmo eu levava aquilo na brincadeira e ria-me porque pronto mas uma pessoa lá está um aluno com menos autoestima neste caso ficava destroçado à frente da turma toda e depois vem também a questão do bullying e disso tudo que que cria isso mesmo não é? portanto os próprios professores acho que não estão preparados também para a psicologia do aluno se for uma coisa eu sou a favor dos professores picaçarem e brincarem na aula e fazerem parte não é que as pessoas tenham de ser exatamente como os alunos mas têm de fazer parte daquilo eu tive um professor que era arquiteto mas mega arquiteto ele fez foi ele que fez por exemplo os prédios ao lado de Dolores Shopping aquilo tudo era ele que fazia portanto ele não precisava dar aulas e ele dava aulas por gosto e ele ia e estava lá e queria ensinar e estava ao lado dos alunos como se fosse parte de mais como não havia tanto distanciamento mas conseguia muitos professores dizem em relação a isso que é eu tenho que ser respeitado e tenho que impor o medo ou alguma coisa assim do género tem que haver o respeito e não sei o quê aquele professor por gosto conseguia fazer com que ter o respeito das pessoas a brincar connosco conseguia ter o nosso respeito etc e os alunos respondiam-lhe a brincar e ele respondia a brincar também claro que quando se ultrapassava o limite que havia sempre aquele espertalhão da turma que ultrapassava sempre os limites e aí era posto no lugar mas nunca houve problema nenhum portanto acho que os professores isto voltando mais uma vez atrás os professores também têm essa responsabilidade têm que ter essa responsabilidade que é existir ou fazer com que exista uma ligação entre os professores e os alunos porque isso vai fazer crescer o interesse também e muito provavelmente faz com que o próprio professor consiga trazer coisas que aprendeu em casa para a sala de aula muitas das vezes esse próprio professor fazia isso mesmo trazia coisas avanços tecnológicos etc voltando na altura ele comprava revistas de tecnologia e tentava aplicar coisas de tecnologia não só a arquitetura que era o que ele fazia na aula de AVT portanto estamos a falar dele falar da arquitetura na aula de AVT brilhante e nós gostávamos e adorávamos ver aquilo portanto os professores também podem começar a fazer isso podem não não é podem devem fazer isso mas acho que é a única forma de combater um sistema que também os está a aprender e acho que vem de cima e não tanto os professores porque acho que claro que há muitos professores mais agarrados ao passado mas há muitos professores que querem trazer coisas novas e não podem porque pronto ou porque não são certificados ou porque não faz parte do 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 programa não é do programa como é que eles chamam? como é que eles chamam aquilo? é do programa sim exatamente não faz parte do plano nacional de educação aqui é tão simples quanto isso faz-se nos Estados Unidos à América e cá vai-se fazer também de certeza absoluta tivemos o sucesso do Obama foi claro o exemplo disso que a adaptação aos meios digitais faz toda a diferença sem dúvida agora no caso de Portugal ainda há um longo caminho a percorrer eu já fiz uma campanha política eu nunca mais quero fazer uma campanha política na vida porque é surreal e eu não não dizendo nomes mas uma pessoa quando trabalha política fica claramente dentro de ou a par do que se passa lá dentro e aquilo é uma cambada de jogos e joguinhos e lá dentro e dentro dos próprios partidos há intrigas que que fazem com que uns se queimem aos outros tudo para chegar ao poder e de acho acho que é uma maior novela é uma maior série a política em Portugal do que o Game of Thrones e acho o pessoal não tem muita noção e é perfeitamente normal porque eu também não tinha é absolutamente surreal portanto isto tudo para dizer que o sistema político precisa de se inovar bastante e o problema está nas pessoas que lá estão neste momento porque não para se chegar por exemplo ao sítio onde o António Costa chegou estou a dizer o António Costa como qualquer primeiro-ministro para se chegar lá é preciso pisar muita gente e houve muita gente que foi pisada para o António Costa ter chegado lá ou o Passos Coelho ter chegado lá ou o Marcelo Rebelo de Sousa ter chegado lá se bem que ele é um caso um bocadinho diferente era tal exemplo que nós tínhamos falado de que se tornar um bocadinho não só digital também digital não é que o Marcelo Rebelo de Sousa seja muito digital Marcelfi mas está lá perto agora isto para dizer que a política precisa de se transformar rapidamente em Portugal porque sim vai haver esse afastamento porque se os políticos se a política está feita mais nos meios tradicionais e não tanto em digital é normal que haja esse desfazamento agora não é só no meio é também o discurso a forma de discurso ou por outro o discurso que tem para pessoas sim mais velhas e o tipo de discurso que tem para a minha geração tem que ser completamente diferente mas completamente diferente não sem dúvida e não é algo que eles estejam a trabalhar e nem os vejo preocupados com isso mas isso depende lá está isso depois depende da perceção a nossa perceção a minha e a tua é que de facto a política é isso tudo para a minha geração a política é uma outra coisa completamente diferente é na minha geração claro que se preocupa com os hospitais como se vão a um hospital e têm de ficar no meu caso a um centro de saúde com consulta marcada às oito da manhã e sou atendida às cinco da tarde o que acontece há centros de estudo que funcionam muito bem não é o caso do meu infelizmente mas tenho a usar mas claro que a minha geração se preocupa com tudo isso só que quando se fala em política não é isso que vai à cabeça e porquê? pois que convém se calhar fazer esse tipo de perguntas porquê? porque a política é terem dois senhores a discutir uns a atirarem areia aos olhos dos outros outros a atirarem pedras a outros e isto é a política para a minha geração e ainda por cima a falar de termos que não interessam nem ao menino Jesus e a falar de coisas dentro da série da política que a minha geração já não vê episódio a episódio e falam sobre um episódio que a minha geração não acompanhou portanto que vai buscar um episódio anterior que a minha geração não acompanhou e o interesse perde porque eu quero lá saber se o PSD ganha o PS ou eu enquanto estou a falar de geração se o PS ganha o PSD ou se o PCP tem um papel fundamental para o PS ganhar as eleições assim como com o bloco de esquerda o que interessa aqui é melhores condições para as pessoas em geral e nunca se viveu tão bem como agora estou a falar em termos de tempo na geração do meu avô muita gente que se esquece disso tempos horríveis e a política aí tinha um papel muito vincado se calhar do meu avô não porque ia buscar ditaduras mas pronto do meu pai comparativamente com com o que se vive agora vive-se bem antes havia uma sardinha para sete pessoas agora há um bife para toda a gente portanto vive-se muito melhor agora porque é que a política não se deixa desses joguinhos entre partidos etc etc e não se preocupa de facto no problema das pessoas acho que é isto que vai na cabeça da minha geração e enquanto não houver um partido político de facto que venha e que diga meus amigos acabou chega desta brincadeira vamos lá meter as mãos na massa enquanto isto não existir vai ser muito complicado e nós e acho que esse é um dos principais problemas no mundo e por isso é que a extrema direita está a ganhar muita força porque a extrema direita normalmente é vista como um independente uma pessoa que diz eu estou farto disto eu estou farto desse sistema e ganha por causa disso não é por serem de extrema claro que vai buscar extremistas agora muitas das pessoas que votam nestas pessoas não são extremistas estão é fartas do sistema político pelo menos para mim é tão simples quanto isto não sei se partilhamos a minha opinião e falo com os meus primos que são de uma geração mais nova que a minha e é exatamente esta a ideia que eles têm e não é uma questão de nem sequer se preocuparem não é o pessoal mais velho diz o pessoal a jogar ah eles querem a jogos ou querem só estão preocupados com jogos não querem preocupar não estão preocupados em trabalhar e não sei o que se calhar essas pessoas por exemplo também não sabem que o mundo do gaming gera mais dinheiro do que o mundo do cinema e que há pessoas a jogar profissionalmente e que não são de topo a ganhar milhares de euros por mês pronto essa é outra questão agora ficam preocupados pensam que os meninos não estão preocupados e que só estão a jogar ou que só estão no telemóvel e a fazer scroll e etc quando provavelmente se calhar enquanto estão a fazer scroll estão a pensar numa marca de roupa que querem criar ou se calhar até estão a pensar até estão a pensar no como é que eu vou criar o próximo Facebook não necessariamente isto mas estão preocupados noutro tipo de coisas também há um distanciamento grande e lá está o digital também foi um bocadinho responsável por isso são dois de crescimento porque o digital com esta geração já está intrínseco com outra geração mais velha não está e ainda há acho que essa aquilo que falámos há bocadinho da questão do Facebook do senador dizer ao Zuckerberg aquilo o que é que eles fazem e o Zuckerberg responde we run ads é não haver essa noção porque há esse distanciamento e quanto mais estivermos dentro do digital por outra quanto mais depressa voltarmos a falar a mesma língua mais depressa nos entendemos todos e conseguimos chegar mais longe mas o que eu vejo aqui depois também é uma questão de encontrar os interesses e isso vai buscar um bocadinho também a questão da educação o meu melhor amigo era um péssimo aluno desculpa Afonso mas ele era um péssimo aluno e ele sabe isso e eu dava explicações e ajudava etc mas ele por isso não se interessava e é normal é normal que não se interesse e ele andava completamente perdido ele era praticamente semi-profissional de skate ele era skater e ia a competições não ganhava ficava sempre ali em quarto quinto ficava ali às vezes chegava ao pódio pronto e não sabia chegou uma altura e estava a tirar curso e tirar um curso atrás de curso e depois saltava de um para o outro e não sabia o que é que havia de fazer e estava completamente perdido e ele chegou a uma altura que me ligou e estava a dizer que não sabia o que é que havia de fazer porque ele não gostava de nada etc até que o avô que era fotógrafo lhe deu uma câmera e disse experimenta experimenta tira fotografias ele agora é fotógrafo profissional e videógrafo e é bom para caraças e faz montes de dinheiro e trabalha com celebridades e faz casamentos a torto e direito ele num verão consegue fazer mais dinheiro do que provavelmente um diretor criativo a trabalhar em publicidade portanto estamos a falar de alguém que estava completamente perdido e que não teve aquele incentivo no ensino para chegar a uma paixão que ele desconhecia as artes nas escolas estão completamente ultrapassadas porque é que não há esse incentivo essa questão essa pessoa é uma pessoa o exemplo que me deste que está sempre à procura etc provavelmente houve ali uma altura em que teve o clique porque encontrou uma coisa que se calhar gostava e por isso é que vai experimentar coisas novas e se calhar gosta desse mesmo percurso mas nem toda a gente sabe aquilo que gosta e aquilo que quer eu acho que o principal problema agora é as pessoas ou quem se sente um bocadinho perdido e eu vejo isso muito eu quando isso trabalhava em publicidade no meu YouTube e mostrei alguns casos não fazem ideia da quantidade de mensagens que eu recebi Martim o que é que tu tiraste que curso é que tu tiraste como é que tu chegaste lá não sabem e é perfeitamente normal porque ninguém lhes ensina porque e eu passo horas passei horas e passo horas eu respondo a praticamente toda a gente que me envia uma mensagem e é um se é cansativo é mas acho que faz parte para ajudar pessoas que já estiveram na minha posição e que eu não tive a ajuda que eles estão a ter agora portanto eu quero ser essa ajuda e eu passo horas a responder-lhes e passo horas a responder a pessoas que não sabem o que é que querem fazer não sabem que área escolher dentro do secundário ou para o secundário e não sabem porque uma pessoa olha para aquilo e é mais do mesmo e não sabem estão perdidos e não há esse acompanhamento portanto porquê ou seja até mesmo dentro do ensino do sistema não há um acompanhamento para ensinar as pessoas sobre exatamente o que é que porquê como é que eles devem seguir e isso vai também em relação àquilo que estávamos a falar vai ao encontro daquilo que estávamos a falar há bocadinho que era as profissões que vão existir no futuro não existem agora portanto o ensino tem que estar preparado para isso e temos que preparar os profissionais para o futuro não é para eu estar a ensinar antropologia não é para eu estar a ensinar antropologia a pessoas da faculdade que se bem que eu acho importante falar de tudo a evolução do homem do como no mundo social ótimo excelente a sociologia também excelente ótimo mas de tudo aquilo que se pode ensinar porquê que vamos ensinar aquele bloco porquê que não vamos preparar para o futuro mas eu lembro-me os alunos que queriam ir para medicina e quando quando estava em ciências eu apanhei essa malta que pronto que fiquei amigo mas muita dessa malta gostava de passar por cima dos outros e gostava de passar por cima dos outros porque tinha de ter a média e tinha de ter aqueles valores e não interessava o que é que tinham de fazer para aquilo então o que é que fazia fazia com que os melhores alunos fossem aqueles que tivessem melhor memória então sempre desconto isso ou cábulas mas porquê que o mundo real não funciona não funciona assim o mundo real não funciona o Zuckerberg pode ser péssimo não digo matemática por razões óbvias mas pode ser péssimo a biologia e a geologia então por o Zuckerberg ser péssimo a biologia e a geologia ele é um péssimo aluno porquê? porquê? não consigo entender se calhar há muita gente que dava um youtuber muito melhor eu também estou no início não sou exemplo mas muito melhor do que a maioria dos youtubers que aí está e é um mau aluno mas por outro lado se lhe ensinassem a edição de vídeo se lhe ensinassem a fotografia se lhe ensinassem enquadramento enquadramento está dentro da fotografia mas pronto se lhe ensinassem essas áreas iluminação podia ser um excelente aluno por não ser um excelente aluno em determinadas disciplinas que já são dadas há 40 ou 50 anos não quer dizer que seja um mau aluno é um mau aluno naquilo só que e lá está são vítimas do atraso do nosso sistema de hoje em dia por exemplo há o meu pai que sempre fez um grande esforço para para mim para a minha irmã para conseguirmos sei lá se nós não soubéssemos uma palavra ele dizia palavras complicadas enquanto jornalista dizia palavras complicadas enquanto estava a falar connosco e depois nós ficávamos assim a olhar para ele e ele dizia não sabes qual é que é essa palavra vai ver o dicionário e incentivava isso pronto agora a questão aqui está o meu pai queria que eu fosse sempre terá curso terá mestrado terá esse tipo de coisas e desculpa mas se eu não tivesse tirado o curso ou se não tivesse tirado o curso atenção eu acho que o percurso académico é importante mais que não seja em método de trabalho mais que não seja para se calhar aprender outras coisas que muito provavelmente de outra forma não estávamos expostos a isso agora se eu tivesse deixado o curso para vir trabalhar em publicidade que by the way não tinha dado muito mais vantagem ter começado mais cedo teria sido um escândalo e não não vais fazer isso e é impossível pronto eu não estou a dizer que as pessoas não devem tirar um curso e vão passear não é passear também portanto mas não mas não é não é só isso ou seja se as pessoas que estejam a planear tirar um curso se tiverem uma ideia que acham importante ou que acham possível de seguir ou de ser seguida então avancem com isso não 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 façam com que façam duas coisas ao mesmo tempo não não deixam não deixem que um curso as atrapalhe por outro lado se quiserem pensar durante um ano durante dois anos eu não vou tirar um curso e vou procurar trabalho ou vou desenvolver a minha ideia ok porque é que não se faz isso porque é que está assento na cultura também dos pais de que tenho que sair do secundário vou obrigatoriamente para a faculdade para ser mais um de milhantes licenciados que não têm trabalho em Portugal e vão para a caixa do Pinho Doce que são precisas mas provavelmente é talento que está a ser desperdiçado neste momento nós somos a geração mais bem preparada de sempre e estamos como estamos não é? mais uma vez digo e é verdade que é surreal no meu caso e não é não é não é não é o facto de ser bom ou deixar de ser bom tinha colegas na faculdade que davam criativos muito melhores do que eu mas em publicidade em criatividade de publicidade da minha turma só é o que estou a trabalhar do curso de Martim em publicidade e porquê? aliás há um ou dois casos que ainda bem que não estão a trabalhar porque estão muito a trabalhar em publicidade estão muito melhor e conseguiram sair-se muito melhor felizmente agora é para dizer tudo isto para dizer que não é estanque que tirar um curso é não é sinónimo de sucesso porque acho que a perceção já não é essa mas é tirar um curso ou por outra não tirar um curso é sinónimo de desemprego e de falhanço não é isso eu apoio as pessoas tirarem um curso já disse acho importante acho bom agora mais que não seja para consolidação de conhecimentos e para garantir para ter o certificado mas no fundo é isso as pessoas tiram um curso para ter o certificado não é para mais nada mais uma vez eu já trabalhei com um monte de criativos que têm curso e que têm mestrado e etc e que são excelentes e trabalhei com pessoas que tiraram curso e tiraram mestrado que enfim pronto que não conseguem desenvolver isso e fazem só para aquilo que é normal atenção não tem mal nenhum fazer um determinado tipo de trabalho que não exija mais porque há trabalho que tem de ser feito agora pessoas que querem atingir o sucesso não é necessário ou não é obrigatório não é obrigatório um curso e e e fico um bocadinho escandalizado fico um bocado escandalizado por haver tanto talento desperdiçado porque já tiveram que apanhar com não sei quantos anos de ensino que foram que já foram ensinados há 40 ou 50 anos e depois vão continuar a ser postas as palas durante mais 3 ou 4 anos ou 5 ou 6 há muita gente que diz que o artigo 13 é bem é bem intencionado eu não acho eu não acho porque ou por outra acho que quiseram pintar assim mas é pura e simplesmente interesses de grandes empresas como ou grandes produtoras e ponto final é que nem sequia vale a pena discutir tanto é que o acordo que foi falado foi as grandes empresas ou por outra que foi o youtube por exemplo assumir que vai ter de pagar x para um saco que é distribuído pelas produtoras todas por amor deus as próprias editoras ou produtoras pagam um 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 pequeno uma pequena uma simpática parte aos criadores de conteúdo aos escritores até mesmo já ok podemos falar de hollywood comparativamente a tudo que as produtoras as grandes produtoras ganham um realizador um ator até mesmo um ator que ganha dinheiro ganha muito pouco comparativamente com as grandes produtoras e depois se se uma pessoa que comenta um vídeo se um youtuber mete no no seu canal de youtube um 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 vídeo ou um cherto de um filme porque faz parte do tema do canal comentar filmes e séries e essas coisas se aparece um cherto ou se é um cherto de um filme ou de uma série que aparece porque raios é que ele não pode ter esse tipo de conteúdo o artigo 13 não serve para proteger ninguém a não ser as grandes produtoras as grandes empresas e por exemplo o Ant fez um vídeo sobre isso e foi muito foi muito aquilo que ele sentia não é tanto de informação e faz todo sentido que ele é youtuber pronto está a dar a sua opinião é esse o trabalho dele o canal dele é ele ponto e foi foi assassinado pelos mídia porque porque ah youtuber está a dizer outras gerações ou está a dizer aos miúdos que que são as grandes empresas que é a televisão que está a matar isto e que é não sei o quê pá por amor de Deus calma do género isto não é uma guerra entre youtubers e entre televisão e entre tudo não aqui a questão está a ganância das grandes produtoras a querer fazer com que vou ser um bocadinho polémico agora é a mesma coisa que os taxistas não quer não quererem que se ponha a Uber e que não quer ou não quererem ver a Uber em vigor e não quer a Cabify ou afins porque vem um serviço com melhor qualidade ou não não que o YouTube seja com melhor qualidade não é isso que estou a dizer pode ser ou pode não ser depende depende dos canais depende também dos valores envolvidos pronto mas eu se fosse taxista também não queria a Cabify ou o Uber a competir comigo porque é um serviço completamente retrógrado face a um bom serviço atual que corresponde às necessidades de hoje em dia portanto neste caso das produtoras é exatamente a mesma coisa estão cheias de medo isto do artigo 13 é por um lado é mau porque vai limitar um bocadinho a criação de conteúdo mas por outro lado principalmente alguns canais como é o caso de canais que comentam e dão assim fazem review vá de séries e filmes etc mas por outro lado é também um um elogio porque significa que estão com medo que realmente haja pessoas individuais neste caso o YouTube é uma grande plataforma e também não paga nada aos criadores de conteúdo essa é outra discussão mas no fundo está a ser uma guerra porque são estes criadores de conteúdo que mais sofrem na pele isto não é tanto o YouTube o YouTube claro que sofre mas no fundo são os criadores de conteúdo que os criadores de conteúdo estão de facto a conseguir não é fazer moça mas estão a criar uma coisa que pelos vídeos têm mais sucesso do que uma coisa que já existia e por um lado serve para que as produtoras as grandes produtoras etc façam coisas de maior qualidade para se conseguirem distanciar um bocadinho daquilo que os criadores de conteúdo conseguem fazer por outro lado os criadores de conteúdo estão também a evoluir para um lado em que conseguem fazer praticamente tudo ou até mais ou até melhor porque não têm limitações de criatividade para conseguirem fazer coisas únicas que nunca ninguém antes fez eu acho que o que acontece neste caso neste caso em particular do controle etc acho que tocaste num ponto fundamental que é as grandes produtoras têm muitos interesses políticos mais uma vez e ao existir essa perda de a existir essa perda de controle fica tudo perdido de género os grandes sistemas políticos o que é que nós agora vamos fazer porque não conseguem controlar determinada coisa o que eu acho que vai acontecer aqui e já não falando das Chinas e Rússias que é dado espaço para mais não sei quantas horas de conversa é que vai haver aí uma data de malucos jornalistas que vão decidir olha vamos fazer a nossa própria coisa nós já fazemos isto já nos conhecemos há uma data de anos somos amigalhados vamos fazer um canal de Youtube onde vamos começar a fazer diz canal de Youtube como quem diz Instagram como quem diz sei lá até mesmo Facebook se bem que o Facebook já está a começar a perder um bocadinho mais de força mas esses malucos decidem fazer isso e começam a fazer a sua própria coisa e depois é que basta dois ou três grupos de malucos começarem a fazer isso e começam a deitar abaixo isto e eu acho e eu acho que os principais grupos de mídia sim a nível mundial já começaram a ver isso e por isso é que estão com medo e daí o artigo 13 porque no fundo porque o artigo 13 é tudo muito bonito mas serve para youtubers não usarem imagens de filmes e não sei o que então se calhar se calhar para promover os filmes não sei se determinados jornalistas também não vão deixar de ter acesso a esse tipo de conteúdo jornalistas grupos de mídia que são influenciados a partilhar esse filme ou partilhar essa série ou whatever por aí o que eu acho que vai acontecer exatamente isso? acho que vai acho que vai haver aí um grupo de malucos que vai começar como já lá fora já nos Estados Unidos então já eu agora lá em Los Angeles no prémio da Iorn estive a falar com umas quantas pessoas que já trabalham mesmo no YouTube pessoal que trabalha no YouTube e eles estavam a dizer que uma das coisas que não tinha sucesso no YouTube ou que à partida não teria sucesso nenhum no YouTube era um canal de notícias porque as notícias saiam primeiro num sítio e depois tinham que sair logo porque senão não tinham sucesso absolutamente nenhum e eles lá tiveram um caso de sucesso depois que começou-se a desdobrar em mais pessoas em que fazia era essa pessoa quer como se fosse um telejornal mas um telejornal semanal então começou a juntar todas as grandes notícias da semana e a contar a coisa de uma forma dinâmica meteu isso num vídeo todas as semanas e faz com que as pessoas fiquem informadas de uma forma dinâmica e conseguiu ter uma projeção brutal no YouTube estamos a falar agora de uma pessoa que já tem milhões de por acaso acho que não são milhões é um milhão e tal mas pronto de subscritores no YouTube nós estamos aqui a falar de uma coisa em que qualquer pessoa com o incentivo certo não é incentivo certo com a motivação certa consegue não digo mover multidões mas consegue se calhar fazer moça num grande grupo de mídia acho que os grupos de mídia são importantes não desfazendo mas há muita política isso por trás e mais uma vez a política está desfasada da nova geração que também é um problema para eles também é um problema para nós e está tudo ligado de certa forma é um bocadinho triste se ninguém como dizem no Game of Thrones se ninguém parte da roda está a roda continua a girar e pronto não 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 vai ser muito bom para quem está deste lado e que não tem esse controle mas acho claramente que o futuro está nos criadores de conteúdo sem dúvida lá está eu sou youtuber mas tanto posso ter acesso como pode acabar amanhã não falando de mim falando de outros grandes criadores de conteúdo por exemplo o Tomás Silva faz um excelente trabalho já vi entrevista dele a Bumena Fofinha faz um trabalho brutal também entre muitos outros e lá está são pessoas individuais agora já tem alguns já têm equipas mas começou só de uma pessoa e acredito que o que disse anteriormente está relativamente ou está mais perto de estar certo do que errado porque as próprias pessoas ou esta geração apoia estas pessoas e porquê? porque já não se identifica com os outros com os outros meios e isso é muito assustador para para os grandes grupos